A gente tem que amar as raízes da pessoa, onde você nasceu e foi criado, são coisas que a gente acaba se acostumando. Então a cada passo que a gente chega, a gente avista mais plantas diferentes, que tem um pau, ele parece ser um pau leiteiro, maraçanduba, ela tem aqui um buraco bem feitinho, maraçanduba. Em um caso, isso aí é bom para criar uma orquídea nesse buraco, por causa que tem uma orquídea aí, dá muito bem no buraco. Dá mesmo. E tem orquídea aqui da capinha, tem umas orquídea aqui também. Tem orquídea, né? Tem. Porque na verdade a orquídea, elas são 350 espécies, né? É, essa coméia ali é uma coméia de uma abeia aripuá, é uma abeia sem ferrão, ela só irrita no cabelo, vem no cabelo da gente, mas não tem ferrão. Pois é, gente, ali eu vou ver se eu chego pertinho. Ela tem um monte de abeio buraco. Ela tem... Eu sei que ela vai vir em cima de mim, mas eu vou tentar mostrar a boca dela. Olha, ela já está encostando já as abelhas, já. Ela assanhou. Daqui para sábado que vem eu vou mexer nessa coméia. Tem outra lá na boca. Ela assanhou, mas eu vou... Eu vou chegar... Eu vou chegar... Eu vou chegar bem na boca dela aqui para mostrar. Ó, está aí, mas ela já chegou no meu cabelo. E eu já vou correr. Ela vem, vem no cabelo, é. Vem. Então, a Vilmara vai mostrar aqui. Eu vou tentar, ó. Ó ela aqui. A abelhinha. Eu não vou matar ela, não. Eu vou botar ela aqui, porque aí ela vai voltar de novo. Vai voltar. Só imprenssei ela um pouquinho, mas ela não morre. Ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa é a famosa Arapuá. Arapuá. O mel dela, o mel e o polo dessa abelha é muito boa para problema de nervo. Quem tem problema de nervo é muito bom. Controla mesmo. Ela é um melzinho bem fininho, né, gente? O dessa mais grosso. Do Arapuá mais grosso. Ele é bem... Ah, o fininho é o sanharó, né? É, o sanharó. Sanharó. Sanharó, papo de terra. É. Aí eu vou... Olha, a gente passou por outro lá na frente. Eu esqueci até de mostrar a vocês. Aí eu mostrei essa aí. Daqui para sábado que vem, eu vou tirar essas duas aí. Eu vou abrir ela todas as duas para eu tirar o mel e o polo dela. E deixa o... Deixa o lá. É, já há muitos anos. Produz de novo, né? Eu abro só um buraco para tirar o produto e deixá-la lá. Entendi. Tem muitos acatunhas que eu conheço, que eu tiro. Eu sei. Eu vendo para médicos. Tem uns médicos de Recife, de Maceió, que me comendo direto. Tanto o mel do Arapuá, como o polo. É. É isso tudo, né? É. É. Tem uns médicos que eu conheci, uns médicos aí. E aí eles falam para mim direto. Diz o mel de sair do polo, diz que é um viagra natural. É mesmo, né? Fala para os médicos de aí, né? Então, é porque eles já fizeram estudo, né? Já fizeram estudo. Esse tipo de mel. Estão na caatinga. Tem água. Tem água na caatinga. Às vezes você acha, ó, quer tomar um banho na caatinga, né? Aí tem água. Ah, o que é que eu faço? Tem água e sabão. O que é que eu vou fazer para arrumar um sabão para me banhar? É fácil de fazer um sabão. É fácil, né? Vou fazer agora para vocês verem. Ó, essa planta aqui, a gente conhece ela como canzenzo. Canzenzo. É um que amarga? Não, ele não amarga, não. Não amarga. É, ele, tanto um pessoal chama canzenzo, como o outro chama folha miúda com ele. Aí na aldeia, ainda hoje, tem uma galera que faz um sabão líquido com ele para tomar banho, né? Entendi. Aí a gente usa essa folha aqui para fazer a espuma. Aí depois a gente tira o acesso de folhas e fica só com a espuma, né? Nem sei. E aquela, por que não tem ela aqui? Deixa eu ver se tem ela aqui. Bom, ele colheu essa folha, gente, aqui, ó. É, do canzenzo. Ele colheu do canzenzo essa aqui, ó. E ele vai fazer aqui um sabão, né? Líquido. Vai fazer um sabão líquido natural aqui dentro do mato. Aí a gente colhe o acesso, o acesso de garrancha, vamos dizer, né? Aí fica só com o sabão. E tem outra planta aqui que a gente usa que chama alecrim de caboclo ou a canelinha que a gente usa para dar o cheiro no sabão. Tá vendo? É. Para fazer o aroma. O aroma, para dar o aroma. Até ele assim, você tomar banho com ele assim, para chegar e passar no corbazinho. Até é bom para a pele, porque a sua pele vai ficar um pouco oleada. Aqui, gente, ó. Quando ele jogou o sabão no chão, ó. Virou a espuma, né? O chão espumou aqui, ó. É. Que a folha desse pau, que é esse pau aqui. É o canzenzo. O canzenzo, né? Que você pode usar ele como sabão no mato, é... Para lavar o rosto. Para lavar o rosto. Você pode usar ele como sabão. Você não tende sabão, porque ele é bem oleoso. A gente fica oleada. E a gente pode só usar assim um aromazinho, né? Botar... Essa planta aqui a gente usa ela para dar o cheiro, para dar o aroma. Aqui é a canelinha. Entendi. Quando a gente vai fazer, a gente mistura ele. Mistura ele com essa planta aqui. Quando eu mostrar para vocês lá, para dar o cheiro. É, é. Muito cheiroso. Ó. Aí usa ela para dar o cheiro. Muito bom. Muito cheiroso, viu? Esse daí é daquele lá de fazer o chá de dormir, é? De dormir, é. Legal, legal. Muito criativo, viu? E uma descoberta sensacional. Então é isso, gente. A gente andar com guia é muito importante. Porque se a gente vier para um local desse, sozinho, a gente vai se perder. Não vamos saber os pontos, não vamos saber as origens e também não vamos descobrir o que eles sabem, né? Como eles só vivem no mato, na Caatinga. Eles vão, eles vão fazer em descobertas, né? Descobertas científicas das plantas medicinais, o que servem as plantas e o que não servem. Então é importante todos os locais que você for fazer uma visita. Se tiver guia, contrata o seu guia e vá com ele, porque ele entende e sabe o que faz. Se for um guia, e se contratar um guia, que contrata um guia nativo. Porque tem muitos guias que não moram aqui, não conhecem nada, dizem que é guia, né? Aí eles não têm o conhecimento que tem um guia nativo, que nasceu e criou-se na Caatinga, né? Aí então, o que o cara vem aqui, o certo é contratar um guia nativo. Essas explicações para que a gente fique sabendo das coisas. E todo canto que a gente chega, que a gente está parado, tem uma planta que serve para alguma coisa, né? Nessa parada que a gente fez aqui, para fazer o sabão ali. E eu olhando aqui, eu vi outra planta aqui, que ela é muito boa para mancha de pele. Para mancha de pele. Impinje, impinje. Quem tem negócio de impinje? Mancha de pele, a gente pega essa planta. Ela tem um leite, né? Passa esse leite em cima do, vamos dizer, da impinje, ou da mancha. Da mancha da pele, é muito bom. A planta é essa daqui, ó. Ela dá um leite. Essa daqui, ó. Essa lisa aqui. Parece labirinto, né? Parece um pouco labirinto, é. É parente do labirinto longe, mas ainda é parente. Ela é bem parente do labirinto. É, do labirinto. O leite dela é muito bom para mancha de pele. Quem tem mancha de pele, quem tem impinje, é muito bom. Se a gente quebrar ela aqui... Vários leites que saem dela. Se a gente quebrar ela aqui, ó, ela vai... Sai o leite, é. Sai o leite, ó. Entendeu? Então... Pronto. Deixa eu focar aqui, aí, ó. Ela... Ela saiu o leite. Legal. Ó, a gente vai pegar essa trilha aqui, ó. A gente vai pegar essa trilha. O último milhão de esquênio fica aqui na frente. Aqui dá uns 100 metros daqui lá. 100 metros. Aí... Porque a gente não vamos voltar por esse caminho. A gente vai pegar outra trilha. Sei. Entendeu? Entendeu? Aí a gente... Vamos deixar o último milhão de esquênio para a gente passar lá quando a gente vir das pinturas rupestricas. Certo. E aí a gente vai pegar essa trilha aqui para as pinturas rupestricas. Pronto. Vamos que vamos nessa trilha aqui agora. Esse é o pé de faixeiro. O pé de faixeiro. Aí quando vai chegando o verão, se aproximando o verão, que as folhas começam a cair, aí os bodes comem a roupa dele para matar a sede, né? Os bodes roem todinho o faixeiro para matar a sede. Aqui, gente, os bodes vêm, ó. Aí ele sai comendo, né? Sai comendo o faixeiro aí. É os bodes e o ruedor mocó. O ruedor mocó também come. O mocó. Se eu viesse sozinho, eu ia dizer que foi o mocó. Mas o Egídio já sabe. E tem o rastro dele também aqui. Para a gente perceber aí. Aí foram os bodinhos que saem comendo. Os comeiros aqui quebraram o faixeiro. Os comeiros aqui também quebraram esse faixeiro aí. É um danado o bodo, viu? É. E a trilha continua. E a gente está se aproximando aqui. A gente já vai andando aí aproximado aí uns 3 a 4 quilômetros, né? É, uns 3 quilômetros e pouquinho. Uns 3 quilômetros, né? Pelo que eu percebi aqui. E a gente já chega aqui e já vê uma vista muito bonita também, né? Que está ali. E vamos descer porque a gente está indo aqui para o próximo. Para o próximo mirante. Também. A trilha é bastante movimentada aqui. De gente, todos os dias. A trilha nunca fica... Nunca cria mato, nada. Até por conta que a gente anda 90%. 90% que a gente anda é em cima dessa pedra. Que é um arenito. Ela não é uma pedra muito forte, né? Ela é uma pedra bem solta. Se você quebrar ela com facilidade... Sem falar que a gente já está dentro do sertão, viu? E a gente já chegou. O Egídio falou aqui que a gente já está dentro do sertão. Pronto. A gente já chega aqui. A gente já vê toda essa vista, essa profundidade gigantesca. Aqui. Que é... Isso aqui é o quarto mirante, né? No caso. Estamos chegando. Estamos chegando, né? Quarto mirante. Quarto mirante. É. Isso. Mas... O quarto mirante mesmo fica para cá. Mas, gente, é... É exuberante. É gigantesco. Essa... Toda essa extensão que nós estamos vendo aqui é... É gigantesca demais. Muito grande. É... Aqui, direto, pelo que eu estou vendo, a gente deixa ali arco verde. E segue ali para chegar nas placas por ali ou... Não, não. Ali, essa frente daquelas casas que a gente está vendo ali é o Carneiros. Carneiros, né? É. É o Carneiros. Pronto. Então... Arco verde fica aqui de trás. Arco verde fica aqui por trás. É. Buí que fica aqui. É. Pronto. Então, a gente, quando passa lá... A gente vê toda essa extensão que nós estamos vendo aqui é o parque. É. Aqui é uma das fazendas. Aqui embaixo aí é uma das fazendas que o governo está... É... Tentando indenizar essa fazenda aqui. Que a gente chama essa fazenda aqui é a Fazenda do Brejo. Fazenda do Brejo. É. Lá, olha lá. Fazenda lá. Uma casa lá no outro lado. Eu vou dar um zoom ali para que a gente veja. Agora tem várias palmeiras. Várias palmeiras que a gente pensa que é... Pronto. Ali a gente está vendo a fazenda. E o governo está tentando indenizar aquela fazenda ali para que ela não fique dentro do parque nacional. Aquela fazenda ali é de descendente de coronéis. Essa fazenda ali, ela... Muito tempo atrás, tinha um coronel ali que chamava Félix de França. Ele morava aí, esse coronel. Aí esse coronel aí botava a galera para trabalhar de escravo, né? Esclavejava a galera e o pagamento da galera era morte. Morte. Ainda hoje, eu sei onde tem caverna ali. Ali do outro lado tem caverna que é lotada de osso humano ainda na época do coronel. Mas, rapaz. É, ainda hoje. É por isso que o imbama, a galera está tentando indenizar porque a gente tem muita coisa para ver, muita coisa bonita para a gente ir. Entendi. E eles não quer que a gente desça para baixo. Não entra, né? Ah, não... Então, no caso, nesse local aqui. Eles não permitem. Aqui não é permitido. Aí aqui por cima não. Aqui por cima a gente anda tudo aqui por cima. Entendi. Mas para descer lá para baixo eles não querem. Então, eles... Então, no caso... Então, no caso, pode ter mais descoberta arqueológica nesse local, né? Pode ter arqueológica também e pode ter pinturas, né? Pinturas também, é. Nessas encostas. Isso. E vocês ainda não exploraram essas encostas. Por causa que a galera não quer que a gente ande com os fazendeiros, né? Entendi. Ô, Egílio, me diga uma coisa. Assim, é... Essas pinturas são... A área é muito grande para que a pessoa possa fazer uma busca das coisas, né? Como a gente pode ver, só essa área aqui é enorme. É enorme, é. Todas essas coisas que foram descobertas, os cientistas tentaram descobrir com drones, alguma coisa assim, ou foram descobrindo... É, os arqueólogos começaram a estudar o Catimbal em 1969, que chamava Pedro Henrique, o primeiro arqueólogo que... Pedro Henrique não, menti. Marcos Henrique. Marcos Henrique. Marcos Henrique. Marcos Henrique foi o primeiro arqueólogo que, em 1969, que veio estudar o Vale do Catimbal. Que veio estudar. Aí então, de 1969 para cá, a galera disse... Quando aqui não foi vale, quando não era vale, a galera acharam muita coisa aqui, como facas, feitas de pedra, aquelas lanças. Muita coisa arqueóloga foi achada aqui. Em Recife mesmo tem uma... Achado arqueológico. Achado arqueólogo aqui dentro. Tem uma universidade em Recife, que tem um quarto lá, que está cheio de coisa encontrada no Vale do Catimbal, que dava para montar um museu no Catimbal. Museu no Catimbal. E aí as coisas, as descobertas, está tudo lá no quarto, lá. Tem coisa lá que a galera não estudou ainda, tudo levado para lá. O presidente da associação, um tempo desse aí, ele achou uma faca construída de pedras. Uma faca mesmo. Entendi. Feita de pedra que a galera escupiu. Aí deu para a galera levar para Recife. Nem estudou, está tudo lá parado. E era para ter um museu, na verdade, era para ter um museu das coisas do Vale do Catimbal no Vale do Catimbal, né? O correto era isso, né? O correto era isso. Eu acho que se o governo, o governante daqui do Vale do Catimbal, se eles entrassem com a ação, um meio que eles poderiam trazer esses recursos arqueológicos para o local que é a chegada, que é o segundo maior parque nacional do Brasil, né? Que é aqui o Vale do Catimbal, gente, é o segundo maior parque nacional. Então, como a gente falou, toda essa área aqui, essa extensão que nós estamos vendo, um dia ela foi habitada pelos habitantes aí há 4 mil anos atrás, né? E de repente pode ter muito achado arqueológico que foi da época, né? Que está intocado aí que ninguém sabe, né? De repente nessas encostas, né? Que deu deslizamento na terra, deslizou terra ali, de repente pode ter coberto algum achado, né? Que nós ou as autoridades aí poderiam, né? Contrarem. Então, é isso. E essa águia chilena que eu falei para você é aquela que estava voando lá em cima lá, ó. Ali é uma? Ali é uma águia chilena. Se ela chegar mais perto da gente vai ver que o peito dela é branco. É, rapaz, é branco. Já vi, já vi, já vi. Pronto, ali tem uma águia chilena. Eu não sei se vai dar para pegar porque ela está muito longe. Mas ela vai voando ali, ela tem o peito branquinho mesmo. E aqui, gente, tudo isso aqui que nós estamos vendo é como um castelo. Elas vivem aqui. Como um castelo gigante. Aqui também. Eu achei uma linda uma esse ano. Achei uma linda uma. Eu acompanhei ela de ovo até ela tirar e os dois filhos saírem voar. E voar. Hoje eu vejo ela. Quando eu levo o turista lá para a Serra das Torres, eu vejo as duas velhas e os dois filhotes voando por lá. Aí tem um parente meu que ele cria bode lá na Serra das Torres, em cima da Serra das Torres. Aí ele tem uma raça de cachorrinhos. Olha que esse cachorrinho pequeno. Aí quando ela estava com os filhotes, aí o menino esteja nos bodes e levou os cachorros. Aí tem um cachorro dele que é branco. Foi o maior trabalho. Ela quase carrega o cachorro. Quase. É, o cachorro correndo ganhando ela em cima dentro do mato. Ela é muito forte. Por pequena que ela seja. Ela carrega um cabrito de 7, 8 quilos. De boa, de boa. Carrega. Ela é grande. Ela tem quase dois metros de um da asa a outro. É verdade. Vamos? Então é isso gente. Vamos dar início aqui a nossa caminhada. A descida aqui ela é meio perigosa, mas vamos descer aqui agora. A gente já viu uma águia, né, que elas aqui no local existe águia chilena. E o Egídio já... Não pode usar drone, né, já por causa delas, né. É, aqui é proibido usar drone por causa delas. Isso, aqui no local é proibido usar drone por conta delas. Que teve aí, tem um vídeo gente aí circulando no YouTube que teve uma época aí que elas foi... O drone foi atacado, né. O drone foi atacado por uma águia que ela entendeu que era outra aves, né. Ela entendeu que poderia ser uma ave e ela veio atacar o drone e se machucou. Aí por isso que aqui, nessa localidade, não é permitido drones por conta delas. A preservação, né, por ela ser uma ave muito ameaçada, né. As águias sempre elas são uma ave ameaçada de extinção, principalmente aqui pra gente, né, no Nordeste. Aí não é permitido, então. O que a gente chama, aí tem um de caboclo. Nessa trilha aqui, eu não vi nenhum pé aí, não tem pé de alecrim de caboclo nessa trilha, não. Mas o alecrim de caboclo ele é muito bom pra quem tem sinosita, entendeu. Pra gente pegar, pega ele e põe pra secar a folha, depois queima pra sentir, na laca lá, fumaça, né, pra desentupir. Entendi. É muito cheiroso o alecrim de caboclo. Isso aí também tem um cheirozinho, mas não tem mal de caboclo, não. É muito bom. Uhum. Legal. Se lanchar um pediame de caboclo, a gente não pode nem morrer. Se lanchar um pediame de caboclo. Pronto. Então a gente vai, vamos que vamos aqui, fazendo aí a trilha. ali, deu um giro aí, ali um paredão gigante, né, nós estamos se aproximando ali dele. Não sei o que é que a gente vai fazer aí, mas nós vamos seguindo ele aqui. aqui nós, lembrando aí que ali embaixo, naquela área ali é, não é permitido entrar, né, que é de um fazendeiro aí, que o descendente dos coronéis aí, da época. E nós não sabemos aí, segundo o Egito, acha que o governo quer fazer a indenização, né, da fazenda. Já entraram já, um processo pra indenizar, né. Já entraram. Há poucos dias atrás aí, a gente tivemos uma reunião com os diretores do parque, CM Bills, com a galera do Embama, né, aí eles falaram pra gente que o governo logo, logo tá indenizando essa fazenda. Vai ficar até melhor pra gente andar por dentro, né, porque muita coisa bonita pra gente fazer. E pronto, o Egito falou que ele já, ou já tá bem encaminhado, aí o, pra que seja indenizado. E se for, é bom porque vai ser uma liberação de, de mais localidade. É, exatamente. Pra que as pessoas possam visitar mais, mais local que não foi visitado ainda, né. Pra quem quer fazer mais visita, nós vamos ter mais espaço pra que nós possamos andar. Lá embaixo, que até hoje eles não permitiram que as pessoas, nem os guias entrassem lá. A gente já tá chegando nas pinturas já. Nós já estamos chegando nas pinturas. Eu pensei que solidão era alta. Na semana atrasada nós fizemos um conteúdo em solidão, subindo setecentos e vinte e oito degraus. Hoje nós estamos descendo degraus, subindo aqui, juntamente com o Egito, nosso dia turístico. E os degraus aqui, além de brutos, são perigosos. Aqui, rapaz, olha. Eu não, não vou mentir não, mas Egito parece um mocó, meu filho. Ele pulou de uma pedra pra outra ali. E eu não vou fazer isso dele feito não. Assim, ó. Oxe, o homem é ligeiro, viu. Essa parte aqui mais amarelada, mais amarelada é a gila. Essa parte mais amarelada aqui, ó. Essa aqui é a gila. A gila, né? Essa parte mais avermelhada aqui é o óxido de ferro. O óxido de ferro. Nós estamos vendo aqui que essa parte é óxido de ferro. E aqui é uma gila. Uma gila muito fina, gente. Se nós passar a mão, ela fica... E essa parte mais branca é o arenito e o calcário. Arenito e calcário. Tudo junto aqui, ó. Bem... Uma coisa bem interessante. Bem... Bem lindo mesmo, viu. Desse ver. Aí você faz um pouco mais afastado o porco aqui. Porque tem uma abelhazinha pequena aqui. Uma pastura bem lindinha ali, mas... Ali tem uma abelhinha. Um enxuzinho ali, né. Que ninguém sabe. Elas já estão se assaiando lá. Então... Pô gente, ó. Legal, muito... Maravilhoso. As coisas. É... Eu vou... Vou sair aqui um pouco. Vocês vão ver. Essa é a pintura rupestreca... Loca do viado. Loca do viado. É. Legal. Aqui temos as pinturas rupestre. Aqui tem uma... Uma rachadura. E... Aqui nós chegamos nas primeiras pinturas. Pinturas aí de... Pode tocar não. Pode não, né. Não. Não pode tocar nelas. Porque pode desmanchar, não é isso? É. Não pode tocar. Aqui como nós podemos ver tem... Tipo um animal, uma... Tem tipo um animal. Uma águiazinha desenhada. É. E... Aqui são... Várias coisas que eles... Como que eles faziam com o dedo. Aqui tem um animal. É um viado... Um viado catingueiro. Um viado catingueiro, né. Que... É conhecido como a toca do viado. É. Por conta desse viado que tem aí. E... Essa outra... Essa outra pintura aqui. Parece de uma cara. Isso aqui já foi outro povo. Que... Pintou por cima dessa outra. Que isso aqui chamam... Os Singudários. Que chamam. Que é a segunda galera que passou... A segunda geração. A segunda geração que habitou aqui. Fez esse outro desenho aí. Já fez esse outro em cima, né. É. Pronto, gente. Esse aqui... Ele já foi feito... Em cima dessa outra aqui. E... Nota-se que... Eu não sei se vocês já notaram isso. Essa pintura aqui... Ela é uma secundária também. É. Por conta que... Essa aqui é outra pintura. Isso. Aqui... Essa aqui é a mesma cor... Dessa tinta, né. É. Então... E dessa dali, ó. E essa aqui, exatamente, ó. Então... Foram... Foram feitos por duas espécies aí, né. Aqui é o veado. Né. Aqui a gente vê os pezinhos. As mãozinhas dele. Os dois pés. Traseiro, o rabo. E aqui é a cabeça dele. A gente tá entrando no processo aí... Um projeto aí... Pra gente ter essas pinturas rupestas... Nós... Isolá-las todinha... Pra galera pegar... Não chegar tão perto. É. Exatamente. Tem que fazer, é. Exato. A Loca das Cinzas e a Casa de Farinha... Que é dois sítios de pintura rupestas... Que se chama... Já é feita, né. A tradição nordeste e a tradição agresta. Que já é... Já fizemos... Já. Proteção. É. Tem que fazer. Porque... Ou querendo ou não... Alguma pessoa vai e toca. É. Essas pinturas aqui... Elas têm aproximadamente... Seis mil e oitocentos anos... Que elas foram feitas. É. Porque cada arqueólogo que vem... Sempre eles dão aproximadamente... Seis mil e oitocentos. É. Aproximadamente cinco mil e oitocentos. Nunca um arqueólogo... Ele vem e faz o estudo... E dá uma datação só. Eles sempre... Eles mudam a datação de um arqueólogo... Para o outro ele muda. Muda. É. Aí elas têm aproximadamente... Seis mil e oitocentos anos. Seis mil e oitocentos anos. É. Aí a... A tinta que eles usaram... Para fazer... Essa... Esse desenho aí... Os estudos... Foi descoberto só... É... Uma parte que foi... Um componente, né? Vamos dizer que... Foi o óxido de ferro, né? Agora usaram o sangue do animal... E o visbo de uma planta. Que ninguém sabe... Qual foi a planta... E qual foi o animal. Que eles usaram... Para misturar com o óxido de ferro... E fazer... Esse desenho... Para durar esse tempo todo, né? É verdade. É... E as nossas pinturas rupestres? A gente... Vamos deixar lá... Marcado Nikkei no pendrive... Num caderno Nikkei... Daqui a seis mil e oitocentos anos... Sim... Né? É... Sem falar que as nossas são feitas... É... Mesmo que a gente faça uma pintura da gente... Num... Num papel... Num... Num... Caderno... É... Elas não vão ter a durabilidade dessas... A durabilidade dessas aí, né? Porque... Hoje nossa tecnologia é... É... Última geração... É... Mas... Nós não temos... Essa durabilidade... Essa durabilidade... É... Nossas coisas não vão durar... É... Igual... As antigas... E tem uns aí... Que é exposto para o sol quente... O centipitura rupestrica... Os homens sem cabeça... Que é aqui do outro lado do Chapadão... Do outro lado... É... O sol é mesmo em cima dele... O sol bate em cima e não apaga... Os homens sem cabeça... É dois grupos de gente... Se atacando... Em forma de ataque... Tudo sem... Tudo sem... Sem a cabeça... É... Agora você vê... É... Essa aqui... Eles... Eles tinham uma forma... Eles tinham uma forma... Não sei se você já observou isso... Como você pode observar... Você vê que está se acabando... Isso... Aqui... Isso... Só que a pintura em si... Não... Ela não se danifica... Não se danifica... Ela não se danifica... Ela fica alta... Porque se você tocar nela... Ela tem uma textura... Isso... Não é? É... Você vê... Porque aqui... São milhões de anos... É... Você vê... Aqui ó... Ele arrancou um pedacinho... Um pedacinho... Mas... Arrancou com a pintura... Foi... Né... É uma tinta muito... Não... É... Não sei entender... Tem um... Um cientista... Um cientista... Que... Tem um lugar aí... Que tem pintura rupérstica... Que... Por exemplo... Aqui... Estralou... Aí eles vêm... Colocam uma... Uma... Uma cera... Nessa rachadurazinha aí... Que é para não cair... Não cair... Não cair mais... Não cair mais... Mas é o correto... É... Porque aqui... Ela não vai sair... Nem tão cedo... Né... Porque isso aqui... É forte... A pele é forte... Ela não vai se... Exterior assim... No vento... Né... É... Até por conta que aqui... Não venta... Não faz nada... Não tem imagem... Vamos olhar ali... Agora... Essa dali... Não se aproxima muito... Porque tem uma abelha... Tem... 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 Mas... Mas ali... Eu vou chegar aqui... Mais perto... Um pouquinho... Aqui... Gente... Aqui tem... Vários... É... Como que é... Um sangue do animal... Misturado com alguma coisa... Aqui... Eles fizeram... Um... Sai... Fazendo as pinturinhas... Com o dedo... Né... Aqui também... Provavelmente... Foi com o dedo... É... Não são coisas... Muito... Eles não tinha... Tecnologia... De fazer... Um... Um... Um desenho... Bem... Característico... Né... Como a gente faz hoje... Mas... Eles... Faziam... Rabiscos... A especialidade deles... Era... Fazer... Rabiscos... Né... E coisas... Que... Que dá ao entender... Que eles fizeram... Isso aí... É por pensar que o tempo... Já... Já acabou com ela... Mas... Esse mesmo grupo... De pessoas aqui... Tem vários... De pintura rupestreca... Aqui... Que... Que fazem a mesma... Né... Que faz essa mesma... É... É... Então... É... É... Ela tá começando lá... É... Ela vinha daqui... Passava por aqui... Isso... E chegava até... Mais ou menos lá... É... Então... Aqui... Aqui é um grupo de pessoas... Esse grupo de pessoas... Aqui é tipo... Eles estão tipo... Fazendo um ritual... Que eles estão tudo... Estão tudo... É... Em roda... Em roda... Né... É... Lá no sítio de pintura rupestreca... Loca das cinzas... Tem eles... Tem esse mesmo... Esse mesmo formato... Aqueles... Eles tipo... Fazendo um ritual... Tem eles em roda... E um tambor... Né... Então quer dizer... Que eles estavam fazendo um ritual... É... Verdade... Ô... Egílio... E dá a entender também... É... Pelo que nós estamos vendo aqui... É... Assim... É... A natureza... Ela... Ela... Ela se deforma... As coisas... Né... É... As coisas se deformam... É... Mas... Essas pinturas... Elas tem o quê? Elas devem ter de... Três e meia... Quatro mil anos... Né... Ou mais... É... É muito... É porque... Igual eu falo... O arqueólogo... Nunca dá uma dedicação... Tem de ele chegar a falar... Até de quatro mil e oitocentos anos... Isso... Aí você veja... Onde eu quero chegar... Há quatro mil anos... Atrás... Nós ainda temos... O mesmo formato... Que ficou isso aqui... É... Não é? É... Nós temos... Nós estamos vendo que... O mesmo formato... Que tinha de... De... De cinco... Quatro mil anos atrás... Tá? Que... E pode... Chegar... A mais quatro... A mais quatro mil anos... Né... Para frente... Pode não chegar... A mais quatro mil anos... Para frente... Ou mais... Por causa que agora... Está mais pisado... Mais habitado... Isso... É... É... Hoje... Hoje tem... Todos os locais... São mais habitados... As pessoas vêm... É... E... De qualquer maneira... Vão fazer... É... Poeira... Vão fazer... Vento... É... O vento... Aquilo ali... É... Vai se decompondo... Com... Até com a nossa... Própria chegada... Isso... Não é? Quando é descoberto... É... Assim por conta que a pedra... Ela não é uma pedra dura... Não... É toda feita de areia... Porque a gente... É... Nós fizemos uma visita... A Pedra Pintada... No Iati... Lá onde a gente mora... É... Tem um patrimônio histórico... Também... É... Agora lá é na pedra... Sim... É... É... Você tem alguma foto... De uma... De uma... E... E... Lá é chamada... O Vale da Pedra Pintada... Sim... É... Tem um sítio de pintura rupestre... Aqui dentro do Vale do Catebol... Tem um sítio de pintura rupestre... Aqui... Que é o... Também... Segundo maior do Brasil... Também... Maior do Brasil... Que ele é 60 metros... De paredão... Que é o Acobaço... Fica aqui do outro lado... Pra gente ir pra lá... Tem que passar no Carneiros... É... 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 Tem muitas pessoas lá... Eu levei... Na semana passada... Tem muita coisa lá... Lá é muita pintura rupestre... Lá tem... Três povos... Que... Que... Desenharam lá... Três povos... Tem os Itatiaia... As Itatiaia... As Singudara... E essas aí... Os prim... Os prim... Os prim... Os prim... Os primativos... É... Que lá... Lá tem até os pilão... É... 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 Lá tem até os pilão... Onde eles... Trabalharam... A semente da planta... Ou vamos dizer... O óxido de ferro... Pra fazer o... Você chega lá... Tem as pedras no chão... Tá lá os buracos... Quando eles... Trabalhavam... É... Aí tem as Itatiaia... As Itatiaia... Não é pinturas... É gravuras... Na pedra... Na pedra... A coisa é igual... Lá... Da pedra pintada... É... Aí aqui... Aqui tem mais... Né... Aqui tem mais... Aqui tem mais... Aqui tem mais um aqui... Ó... Um circulozinho... Aqui também... Tem uns... Um... Tipo um peixe... Né... Que eles desenharam... Tá... Muito... Muito velho... Né... Mas... Caindo... Eu creio... Vai caindo essas pelezinhas... É... Eu creio que... Onde tem essas marcas... Assim... Eu penso comigo... Né... Onde tem essas marcas... Vários pontinhos... Né... É... Aqui eles não fizeram... Assim... Eles saíram... Então... Eu creio que pode ser calendário... Pode ser... É... Marcação é... Aqui... Ó... Aqui tem mais... Né... Aqui também... Tem outra marcação... São várias marcações... Que... Que tem... Que eles... Faziam... Seve uma espada... Que eu vou dar um jeito de ensinar... Essa abelha aqui... Eu vou dar um jeito de ensinar... Aquela outra é... Aquela outra é grave... Né... Olha... Ele... Hahaha... Já era abelha... Ele tirou a abelha ali... Porque fica mais fácil... Das pessoas... Chegar... Ele tirou com a mão... Eita... Aquela outra... Eu vou tirar aquela outra... Eu vou... Eu vou registrar... Vai chegar... Vai chegar alguém... Vai chegar agora... Vai chegar alguém aqui... E ela vai picar alguém... Né... Verdade... E elas não mordem... Eu... Ela... Segura... Se eu pegar essas coisas... Depois eu pego de volta... As coisas... Eu... Elas mordem... Dá umas bandidinhas legais... Pronto... A gente vai... Eu vou... Eu vou chegando aqui... É... Ele vai... Tem esse maribondozinho aqui... É... Que ele acha... Ele acha que vai... É... Morder alguém... Proibir que as pessoas... Cheguem perto... Ele vai chegar até lá... E vai... Pegar ele... Rapaz... Não é que ele pegou... Completo ali... Completo... E... Eu não vou matar elas... Elas estão tudo vivas aqui dentro... Estão tudo vivas... Eu não vou matar elas né... Estão tudo vivas... Aí vou deixar vocês... Se afastarem um pouco... Eu vou soltar elas... Para não correr risco de morder vocês... Ele vai soltar elas... É... Aí você vai mais ali para frente... Eu vou lá para frente... Não vou ficar perto... Porque elas vão... Sair virada na gota ali... Aí ele vai soltar lá... Pronto... Lá ele jogou elas... Né... Se eu deixar lá ir... E ele não corre não... Os outros... É... Os outros guias né... Os outros guias não tem... Não tem essa habilidade que eu tenho... Não tem habilidade é... Ele não tem medo de levar ferroada... Mas... Para não correr risco de o pessoal ser picado... Melhor tirar ela... De repente... Chega uma pessoa que é alérgica... Leva uma picada... Uma abelha dessa aí... Vai dar trabalho para o guia né... É verdade... Então gente... Ele foi na maior facilidade lá... Tirou um pequeninho... Que estava aqui... Com a mão... O de lá... Como era maior... Ele tirou... É... Chegou lá com uma bolsa... É... Prendeu eles... Dentro da bolsa... E foi lá... E soltou lá na frente... Para as abelhinhas voarem... E fazer a casa em outro canto né... Mais alto... Para que não... Ó... Lá em cima tem um também... Para que o pessoal... Não venha a ser picado por elas... Então é isso... A gente está nas pinturas... Desse... Uma pintura aí... Muito antiga né... De quatro mil anos atrás... Ou... Quatro mil e oitocentos anos atrás... E... Estamos voltando aqui... Como eu falei... Essa área aqui... Nós não vamos poder ir... Né... Por conta que... É uma área privada... De um fazendeiro... E ele não... Deixa ninguém... Fazer aí... Alguma visita... Para fazer alguma descoberta... Então... Pronto... Aqui... A gente vai chegando aqui... Chegamos no último mirante... Do cânion... E... A vista aqui é... É uma das mais belas... Viu... É uma das mais belas... Por conta que... A profundidade... É muita... Você imagine... A pessoa descer lá embaixo... Que aqui... De onde a gente está... É... Mais ou menos aí... Uns duzentos metros... De altura... Lá embaixo... E... Você vê... A beleza... Da natureza... Como é... Uma queda livre... Muito... Aqui... No caso... Aqui... Nunca... 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 Houve cachoeira... Quando chove... É muita cachoeira... Muita cachoeira... Da vilazinha do Catimbau... Ali... Do quintal da minha casa... Quando chove... Dá para ver... Três cachoeiras... E ouvir o barulho das águas da rua... Dá para ver... É mesmo... É... Aqui mesmo... Aqui tem uma cachoeira... Quando chove... Ali desce muita água mesmo... Ali... Do outro lado... E a água desce aí... Desce aqui também... Tem muitas cachoeiras... No Vale do Catimbau... Agora... Só põe água... Quando chove... Quando chove... É... Interessante... Viu... Aqui... Ela... É... Uma profundidade... Muito grande... Né... É... A água desce aqui... E... Vai ali... Como a gente pode ver... É muito... Eu vou dar um zoom... Ali embaixo... Ó... Lá embaixo... Pra gente observar... Tem uma... Tipo uma areia... Provavelmente... São as areias... Que descem daqui de cima... Do outro local aqui... E... Ali começa a vegetação... Profunda... Que vai lá... Onde a gente mostrou... Aquele todo espaço... Lá na frente... Legal... Essa... Essa gruta... Essa gruta aqui... É... A galera mais velha... Ainda hoje... Chama... A gruta de Tonleite... É... Tonleite... Ele era um capataz... Do coronel Felix de França... Hum... Aí... Ele e a galera montou... Montava altas barricadas... Pra eles matavam ele... Né... Botava tucaia... Atirava nele... E... Fizeram muita tucaia... Pra pegar ele... Pra matar ele... E ninguém nunca chegou... Feri ele... Aí uma vez... O coronel fez uma festa... Lá do outro lado... Lá da fazenda... Aquela fazenda que eu te mostrei... Do outro lado... O coronel fez uma festa... Aí o capataz... O capataz tom em leite... Aí ele tomou umas cachaça... E se bebeu doce... Né... Aí andou boatando... Dizem que a galera daqui... Era uma galera muito becha... Não sabia como era que matava gente... Né... Porque ele mesmo... Só morria de oio de machado... Ele mesmo... Dizem que só morria de oio de machado... Aí tem uma galera na fazenda... Que ouviu... Ele falando... Essa palavra... As palavras dele... Né... Aí tem uma caverna aqui... Do outro lado dali... Porque não dá pra gente ver ela... Porque essa gruta aqui... Ela faz isso... Entendi... Aí do outro lado dali... Tem uma caverna... Aí um cara que... Ele já tinha matado... Gente da família dele... Mas era amigo dele... Aí ele disse... Oxente... Oxente... Vamos tirar umas abelhas... Ele gostava de tirar abelhas... Aí o menino pegou... Ele disse... Oxente... Quando chegou lá na caverna... O menino disse... Olha as abelhas ali... Ele falou... Se abaixou-se... Para olhar... As abelhas... Aí na hora que ele se abaixou... O cara meteu o machado na cabeça dele... E matou ele... Aí... Por isso que a pessoa mais velha... Chama a gruta de Tonete... Porque mataram Tonete... O capatais... Do coronel Félix de França... Nessa gruta... Mas rapaz... Na traição... Interessante... Mas é muito bonito... Quer ver bom... Bonito... E a gente andar lá embaixo... É mesmo... Naquele areão... Cadê o areão? Passa ali... É um areão grande... A gente tá aqui... A gente... Pra vocês que não sabem... Esse guia turístico da gente aqui hoje... Ele já fez... Já foi guia turístico de várias celebridades aí... Da Rede Globo... Famosos... Favassusson... Paolo Siqueira... É... Um de Sunumes... É... Um cara aí... Que eu não sei o nome dele... Por causa que na linguagem dele... Não dá pra falar... É um francês aí... Que ele trabalha esse negócio... Fazer desenho... Gatomo... Incrível mundo de Gamboa... E outros e outros desenhos... De canal fechado... E ele... Aqui eu já fiz trilha mais um bocado... De gente famosa aí... Um bocado mesmo... Pronto... Aí... Não só a gente... Mas... Já veio muitos famosos... Pra cá... Da Rede Globo... E outros aí... Também de fora... Francês... Eles vieram pra cá... E ele já teve a oportunidade de fazer... Fazer trilha aí... Com esses... Com esses atores... Né... E... E... É muito legal... Muito legal... Por conta que... Um guia turístico... Ele conhece... Conhece muitas pessoas... Né... Muitas pessoas importantes... É... Quando não conhece pessoas importantes... Mas faz aquela amizade... Né... Então... Isso é muito bom... Muito bom... Pra pessoa que escolheu... Como ele... Desde criança... Que ele... Nasceu aqui no local... E ele se sente bem... Em estar por aqui... Né... Nessa... Maravilha aí... Da natureza... E... Ele se sente feliz... Né... É o que importa... É... É bom demais... Né... A gente fazer o que gosta... Não tem coisa melhor não... A gente que faz o que gosta... A gente não trabalha... Né... É verdade... É verdade... Ele se diverte... É uma diversão... É... É... A gente está terminando a trilha... Por aqui hoje... Né... Já está um pouco tarde... E... Peço que vocês se inscrevam no canal... Né... Deem um likezinho... Para fortalecer o canal aí... E... E... É isso aí... E... Para que a gente possa... Fazer mais conteúdo como esse... Né... Hoje... Né... Aqui juntamente com o Egídio... Que é o Guia Turístico aqui de... De... Do Catimbau... Né... Então... Valeu... Até a próxima... Se Deus quiser... Até a próxima galera... Tchau...